Bom dia, bom dia galerinha! Hoje dia 7 de janeiro de 2015, estamos aqui na cidade de Lausanne, na Suíça, mais precisamente em Le Mans-sur. Começou uma nevada, a chuva tá começando a ficar pingos grossos aí, como vocês podem ver, já tá gelando, deixa eu ligar o deslumbrador e o parabris aqui, tá muita neblina e começou a nevar, temperatura de 1 grau, baixando, baixando para menos 1, Esses flocos que vocês estão vendo aí é neve, naturalmente, tá bonito, começou agora, daqui a pouco fecha tudo de neve, ali ó, Le Mans, na placa, viram lá? Bacaninha, né? Começou a nevar, agora já estou com pneu de neve, são pneus que são obrigatórios, estou preparado para neve, é proibido rodar sem pneu neve, é um pneu que tem tipo um frisozinho, uma escaminha, né? Ele não derrapa, né? Ele tem uma aderência maior ao solo. Começando a ficar bem forte já, ó. Se você está com um pneu que não é pneu de neve, esse aqui já desliza. Olha o Mercedão ali, acho que é o Mercedon Mano, vamos ver. Um pouquinho, vamos esperar a manhã para ali. A força da Suíça, é... Olha lá, a Lange. Começando a engrossar aqui. Esses truques, a maioria deles tem um engate atrás, né? Para puxar a Julieta, né? É muito comum ver esses caminhões aí com a Julieta. Daí para essas ruas aí que são bem apertadinhas, eles acabam desengatando aí. Começou a nevar forte. Aí, olha, um Mustang, hein? E é de uma menina, hein? Sabia? Menina de 22 anos. Mustangão ali. Chico, bacanizado. Olha só, para que vocês dê uma olhadinha na leva aí. Bonito, né? Valeu, galerinha. Até depois, vamos engrendar os vídeos aí daqui a pouco. Um abraço para vocês aí. Começou a nevar forte aí. Vou fazer mais uns videozinhos aí para vocês.